Boa tarde, Fidelix. Boa tarde, turma do Esporte Guará. Na reapresentação do Motoclube, antes de começar o trabalho com bola, o técnico Ruiz Carpino conversou bastante com os jogadores para cobrar empenho em situações que ele não aprovou na partida de estreia. Mesmo jogando com um atacante, o Rodrigo Dantas, o Ruiz Carpino sentiu a falta de qualidade ofensiva e também no setor de criação. Pontos que ele vai corrigir para o próximo confronto contra o Águia de Marabá neste domingo no Castelão. Tem aí as opções do próprio Gabriel, que vai ter condições de jogo e mais duas ou três opções que a gente está buscando aí para meio campo e ataque, para que a gente possa ter aí uma condição melhor de força ofensiva. Eu acho que isso aí é fundamental na equipe, até porque você tendo um poder ofensivo maior, você consegue manter o adversário preocupado e na defesa. E o próximo adversário do Motoclube, o Águia de Marabá, estreou com vitória na competição, venceu o Tocantinópolis por 1 a 0. O jogo deste fim de semana vale a liderança do grupo A4. E para esse próximo confronto, o técnico Ruiz Carpino deve contar com o zagueiro Patrick e também com o atacante Gabriel, que já cumpriu suspensão. Então, por isso aí, o Rodrigo Dantas não vai ficar sozinho no ataque. Pois é, a expectativa é boa. Já que a gente começou, a gente vê do modo que a gente começou bem. Um ponto fora de casa, agora tem um confronto direto aí justamente contra o Águia. Acho que a gente tem toda a condição de chegar em campo no domingo, fazer um bom jogo para já garantir a liderança do grupo. Então, Fidelix, eu devolvo a bola aí para você. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala para o Esporte Guará. Fábio Bala para o Esporte Guará.